Deixa eu dar um break aqui e te contar um negócio. Eu sempre trago alguma coisa para a gente comer e experimentar. É, eu estou com fome, inclusive. Você falou que estava comendo muito pouco. Eu falei, ótima oportunidade de a gente experimentar e fazer uma degustação diferente. Porque vem um pessoal aqui, enfia, come até louco. Adoro isso. Quer dizer que eu estava triste hoje. Não, nem um pouco. Porque a graça aqui da comida tem um pouco a ver com os porquês de eu ter aberto o podcast. Que assim, é conversar com gente interessante, conhecer pessoas novas, comer comidas gostosas. Mas também tem a ver de experimentar novas coisas. E não necessariamente experimentar novas coisas, significa comer muito. Pelo contrário, né? E aí, eu trouxe... O que temos aí? Então, tem um negócio muito legal que é de um casal que é da Márcia e o Deugênio mandaram para a gente. Da Mbel... Focas, bota o arroba deles aí. Para quem está no Spotify, é Mbmel. M de Márcia, B de abelha, com dois Es e mel. Arroba Mbmel. E eles mandaram para a gente uma degustação de... A caixinha já é fofa. Olha que lindo. Eu adoro quando a gente tem pequenas empresas, pequenos produtores que se preocupam. Deixa eu botar aqui na... Está mostrando aqui, Focas? Olha que legal. O loguinho, bonitinho. Olha que carinho, que cuidado. Olha que bonitinho. Olha, que massa. E aí, eles mandaram cada um... Pode pegar. Cada um desses aqui é um mel de um estado diferente. É. Então, cada um deles é uma abelha diferente. Todas são abelhas sem ferrão. Cada uma de um estado do Brasil. Esses caras têm um trabalho... Eles não são os criadores. Eles compilam esses criadores. Eles têm um projeto super legal de... Olha que mel diferente. Claro. Um é mais diferente do outro. Nós vamos experimentar... Manda saia. Muito louco. Adorei. E eles têm diferença de acidez, de... Enfim, tem um monte de coisa. Deixa eu mostrar aqui. Eu trouxe uma colinha aqui. Mas eles têm um projeto de recuperação de... Não só de cultura, mas de preservação de abelha, de bioma. Super legal. E eles mandaram aqui pra mim já uma ordem do que que vale a pena a gente experimentar, tá? Então tem... Quer ver? Deixa eu pegar esse aqui. Eles falaram pra mim começar nesse aqui que é o manda saia. É, eu achei esse muito legal. Que é da Bahia. É clarinho, ó. Pois é. É da Bahia. Ó, agora a gente vai ter que se virar aqui, hein? A gente se vira. Esse pratinho aqui. Olha que pratinho fofo. Tem colherzinha, a gente pode colocar direto na colher. Deixa eu... Deixa eu... Vou... Ó, o guardanapo, gente. Bonitinho, né? Que delicadeza. Ó. Hum. Amei. Se serve. Bota na colherzinha. Faz o jeito que você achar mais legal. Esse é da Bahia. E ele parece que combina muito com fruta. E eu trouxe aqui também. Vou mostrar aqui, Focas. Um monte de figo aí pra gente também poder... Gente. Não é bom? Muito diferente, não é? A caixinha é minha depois? Isso aqui dá pra... Se você entrar lá no Instagram deles, é super fácil de comprar. Vale muito a pena. É uma puta experiência pra uma festa, pra um encontro de... Não é? Legal demais isso aqui. Esse aqui, eu vou te falar o que ele é. Ele é leve. Ele é suave. Ele é muito suave. Ele não é muito doce. É. Especial. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente tá rolando uma onda agora, talvez até impulsionado pelas crises e tudo, de ter muito picareta em muitas profissões. Coach, por exemplo, é uma profissão super séria e foi destruída pela quantidade de maluco, coach quântico, aqueles puta absurdos que a gente tá vendo. Tem muito picareta em neurociência? Mas quilos. Quilos. Porque as pessoas acham que neurociência ou neurocientista é um curso que você faz no final de semana. É alguma coisa assim, é umas ferramentas. O que você estudou? Porra, velho. Olha, por exemplo, hoje é um dia especial. Hoje é o dia do médico veterinário, certo? Certo. Eu sou médica veterinária. Desculpa te interromper. Quem tá escutando chiada aqui, tá chovendo canivete aqui. A gente vai falar bem pertinho do microfone. Mas você estudou veterinário, mas você estudou um monte de coisa. Estudou veterinária, com uma formação dentro da ciência básica. Ó, tem uma faquinha se quiser cortar. Não, mas figo é uma coisa que a gente abre com a mão, cava. É? É. E tem uma... Bom, figo é um negócio... É. Tem todos esses problemas. Então, olha aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu amei esse aqui. Não é bom? E esse é um mel que combina com frutas. Deixa eu ver. Mas você dá aula em um puta monte de lugar, não dá não? Minha vida toda eu dei aula na faculdade de medicina da Santa Casa. Comecei lá muito moleque. Eu tinha 25 anos de idade quando eu comecei a dar aula lá. Mas eu fiz minha faculdade de veterinária e depois eu fiz uma pós-graduação. Entrei no mestrado em neuropsicofarmacologia na USP. Vou botar em ordem aqui. No Instituto de Ciências Biomédicas. Daí, não cheguei a fazer o mestrado porque eu fui promovida para o doutoramento direto. Fiz meu doutorado. Aos 30 anos eu era doutor, né? Em neurofarmacologia. Quem é o neurocientista? É aquele cientista que tem um título de doutor numa área de ciências ligadas ao cérebro. Ok? Tá. Que pode ser veterinária, pode ser medicina, pode ser... Isso é... Esse título de doutor é um doutorado. Tá. Esse título de doutor do médico... Além da formação, você precisa ter um doutorado em uma área ligada... A neuro. Tá? Ó, esse aqui é de jataí, que é uma abelha bem pequenininha. Todas elas não tem ferrão, tá? Dessas aqui. Maravilhoso. Eu tô achando esse projeto incrível. E essa é de São Paulo. Deixa eu ver. Tem no Brasil inteiro, mas é de São Paulo. Tô falando aqui também do que eles me mandaram, tá? Posso estar falando alguma besteira aqui. Tem uma abelhinha lá no lugarzinho que a gente tem no matinho. Lá tem uma... Muitas dessas, porque elas amam as flores. Nossa, esse é bem mais... Pesado? Mais forte. Mais forte. Deixa eu ver. Mas eu gostei. Hum. Hum. Forte. Bem forte. E ele tem uma cor mais forte. Vou comer puro, quer ver? Então, você precisa ter esse doutorado pra você ser doutor em ciências, pra você ser cientista. Concorda comigo? Concordo. Porque o cientista é um cara que tem doutorado em ciências. Então, não tem como uma pessoa que fez uma formação, mesmo que seja uma especialização, se autodenominar neurocientista. Ele pode dizer que ele é um especialista em neurociência aplicada. Isso ele pode. Mas um neurocientista é outro jogo. Mas tem aquelas picaretas absurdas, por exemplo, de coach, tem os coach quânticos. Os caras fazem uma mistureba de pseudociência. Você sabe o que as pessoas misturam? Neurociência com PNL e neurociência com psicologia positiva. Autoajuda é uma... Então, todo mundo acha que neurociência e autoajuda é a mesma coisa. É uma praga isso, né? Virou uma praga, né? E, assim, na verdade, atende a uma demanda. Nós estamos falando de uma necessidade das pessoas. Que as pessoas estão vivendo num ambiente absolutamente maluco. Não é nem mais VUCA, agora já é Bunny, né? Já mudou, já está ferrado. E, simplesmente, essa demanda criada chama um monte de gente para esse lugar onde tem dinheiro disponível, certo? Você concorda que tem dinheiro disponível? Mas eu acho que teve um... Eu não sei se é a crise, tá? Porque eu vi que... Não sei se é a crise, não sei se é o LinkedIn, se é uma mistura de tudo. Mas eu percebo que nos últimos dois anos... A autoajuda começou em 1990. Não, 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 é perfeito. Mas eu percebo, posso estar enganado, que nos últimos dois, três anos, isso em geral... Estou falando de tudo, tá? Estou falando de autoajuda, estou falando de neurociência. Não sei. Tem uns dez anos. Não sei. Por isso que pode ser uma percepção, por causa do LinkedIn. Porque ele aflorou essa maluquice toda. Ó, estou me servindo antes aqui, tá? Sendo super mal educado. Não, você faz a prova, porque se for ruim, você já não... Eu já nem como. E dizem que combina com cachaça. Você gosta de cachaça ou não? Não, mas se for para combinar com mel... Nossa, esse é bem aquele mel tradicional. Gosto de mel mesmo. Gosto de mel mel. Não, todos têm gosto de mel, mas... Não, mas esse é aquele mais... Não, é diferente. É muito diferente. É diferente. Brinca não. Não é mel mel. Ele tem um... Nossa, parece... É sério, cara. Tem uns tons diferentosos. Tem um emaranhado, tem um... É, porque aqueles pontos... Testador de vinho. Não, tem uma madeirada. Não, mas... Pega de novo esse aqui. Degusta esse negócio direito, que você não comeu direito. Deixa eu botar no figo. Não, põe no figo. Come puro. E saboreia o negócio, que você vai ver. Ai, que frescura. É sério. Não é normal. É, tem um gosto diferente aí. Eu não sei nem se é gostoso. É gostoso. Você gostou? Eu gostei. Eu achei diferente demais. Eu sou muito... Ô, Carla, o quanto a gente entende do cérebro? Dá pra dizer que é muito pouco ainda ou não? Não, não mais. Se você tivesse me perguntado isso no ano 2000, eu diria pra você, puta, a gente tá indo atateando e tal. Tudo bem, mas o ano 2000 faz 20 anos. É, então. Agora já é outro jogo, porque a quantidade de tecnologia que a gente conseguiu usar e o tipo de exame que a gente é capaz de fazer, esclareceu muita coisa já, viu? É. A ponto do pessoal achar que pode pôr um chip e ler pensamento, né? Ó, já estão fazendo isso, né? Então não dá pra dizer que é pouco, né? Não dá? Porque daria pra dizer que é muito mais do que 20 anos atrás, mas ainda não é muito pouco? Não. Não é porque a gente entendeu o princípio, Carla. Qual é o princípio? O princípio é o processamento analógico de frequências elétricas com conexões preferenciais e padrões elétricos. Tem conexão preferencial? Tem. Porque esse é o grande trabalho do neurônio. Ele tem algumas sinapses que são mais fortes do que outras. Mas isso é pra uma frequência elétrica ou não? Como é que ele... É químico. É muito mais legal que isso. Porque o que vai acontecer? Algumas sinapses por quimiotaxia vão se fortalecer. Vão aumentar as conexões. E aí a passagem elétrica por estes caminhos é preferencial em relação a outros. Você percebe? Parece que... Pensa assim, ó. Tem mais condutância. É engraçado como muitas das coisas que a gente tá aprendendo agora estão ficando entre disciplinas, né? Sim. Não, a gente tem que se jogar na transdisciplinaridade. Não tem mais como a gente ficar num lugar só. Ó, esse aqui... Fala. É o borá. Ó, a gente começou com mandaçaia, depois vamos pro jatair. Você tem que tomar água entre um e outro pra fazer a degustação. E tem que cuspir. Cospe no chão aí. Toma. Só gargareja e cospe no chão. É tapete aqui. Isso é sacanagem, cara.